Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui em uma lenda nova, sinistra, e a casa é no meio do mato, cara, uma floresta. Aqui era a casa da Maria Benzedeira, pessoal, isso que foi me passado. Diz que morava uma mulher aqui que chamava Maria e ela era conhecida como a Maria Benzedeira. O pessoal trazia crianças, vinha gente aqui pra se benzer e diz que depois de um tempo ela começou a fazer ritual, coisa satanista, e diz que teve um dia que ela estava fazendo um ritual dentro da casa dela e diz que ela ficou possuída e ela acabou se matando, diz que ela cortou os pulsos e acabou falecendo dentro dessa casa. Diz que até hoje ela assombra essa casa, ninguém vem aqui de noite e nem de dia. Eu vim aqui pra fazer o reconhecimento, pelo que eu estou aqui fora, cara, já estou falando pra vocês, está me arrepiando. O clima aqui é pesado, vamos entrar lá pra dentro, vamos conhecer essa casa. Nem entrei lá ainda, vou estar entrando junto com vocês. Então deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais essa aventura. Bom pessoal, olha a casa dela aí, ó. E é uma floresta, cara. Não tem nada perto. E é uma floresta, cara do céu. Que casa sinistra. Tá aqui, Maria Benzedeira. É você, Maria Benzedeira. Não estou aqui pra te afrontar. Só vim aqui pra conhecer a sua casa. Cara do céu, que medo. Mano, que medo. Você é louco, mano. Tem alguém aí? Mano, esse forro aqui é baixinho, cara. Olha aqui, cara. Mano do céu, tem alguma coisa ali. Deve ser algum bicho. Cara do céu. Tem alguém aí? É você, Maria Benzedeira? É você, Maria Benzedeira? Tem alguém aí, cara. Tem, aqui, tem pra mim. Tem alguém ali, vel? Pode ser que tenha algum bicho aqui, cara Uma mulher morava aqui, chamava Maria Benzedeira Cara, eu sou louco, fazer o que? Não sei o que eu vou fazer, mas... Ó, tá aqui Mano, isso foi uma onça, não sei se tem onça suave assim, cara Não vou mexer não Vou tacar aqui, ó Vamos ver se vai dar alguma coisa Galera, que casa sinistra, cara E o forro é muito baixo, velho Parece que vai bater a cabeça, cara Diz que ela morava aqui sozinha, nessa casa Olha essa porta Será que eu venho de noite nessa casa aqui, galera? Fiquei com medo, eu guardo aquela escada ali, cara E o barulho não foi, tá fazendo barulho Não sei se pegou na câmera aqui no áudio, mas fez barulho, cara E eu queria ver, mas eu tenho medo Tenho medo de ser um bicho, cara Se for você, Maria Benzedeira Dá um sinal Tem alguém aí? É a Maria Benzedeira? Caraca, mano Ó Galera do céu Vamos sair fora dessa casa Vamos dar uma olhada ali em volta ali Do lado da mata Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Casa sinistra, cara Vamos lá, galera Ó o forro dessa casa, mano Ó Tá fazendo barulho, galera E aí, Maria Benzedeira? Pessoal, a mata aí, ó Caraca, mano Cara, tem um porão aqui, ó Será que a gente vai conseguir vir? Não sei se dá pra ver, galera Esse porão vai dar pra ver de noite Porque vai tá bem escuro aí que a lanterna vê Agora com a claridade, eu não consigo ver pelo... Pela câmera Galera, sai ali do sol Tá queimando, cara Tá calor pra caramba Vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Se vocês achou essa casa sinistra Deixa muito like Deixa nos comentários Pede aí pra mim tá vindo à noite É longe É sinistra Mas eu vou acabar vindo aqui Se vocês quiserem, é claro Então Até os próximos vídeos Tamo junto É nóis Falou Fui 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 Legenda Adriana Zanotto